E a Polícia Civil, Ministério Público, Procon e centenas de pessoas que compraram ingressos para o show do DJ Alok aguardam por respostas sobre o incidente que aconteceu ontem à noite. Parte do palco que seria usado pelo artista em Presidente Prudente desabou, deixando quase 20 pessoas feridas. A apresentação foi cancelada e ainda não tem uma nova data para acontecer. Hoje foi dia de desmontar a estrutura do show que não aconteceu. Bem diferente do planejado, a festa teve um desfecho desagradável para a maioria e desesperador para quem estava no palco à espera de um dos DJs mais famosos na atualidade. Alok faria uma apresentação em Presidente Prudente nesse domingo. Era o momento mais esperado do evento, a atração principal. O recinto estava lotado. Havia bastante gente também nessa parte de trás do palco, conhecida como backstage. Mas pouco antes do DJ Alok começar a tocar, essa parte desabou. Cerca de 20 pessoas caíram. Daí em diante, a festa acabou. O show estava marcado para 7 da noite. Poucos minutos antes, um estrondo chamou a atenção de quem estava mais perto do palco. Antes do backstage, o camarote também cedeu. Fui até do meu lado. E teve um barulho no começo, achamos que era briga, por causa do barulho correria. Aí chegou o bombeiro, avisaram que tinha cedido um pedaço e interditaram ali. Mas aí a festa continuou, mesmo com a parte já ter cedido. E aí na entrada do DJ do Alok, foi que despencou o backstage. Os bombeiros foram chamados, mas uma equipe de brigadistas que trabalhava no evento prestou os primeiros socorros às vítimas. Apesar da queda de uma altura de quase 2 metros, todas tiveram somente ferimentos leves. Depois, por medida de segurança, o evento foi cancelado. O próprio DJ Alok tentou acalmar o público que ainda queria o show. Por favor, mantenha a calma, tá bom? Eu estou aqui, eu não vou em lugar nenhum. O palco aqui está totalmente desmontado, caiu. Tem gente que se machucou, tá legal? Eu não tenho responsabilidade sobre isso, isso é culpa da produção, galera. Eu estava no camarim e aí começou a minha introdução. E aí eu tenho mais ou menos uns cerca de 3 minutos para subir no palco. Eu escutei uns trondos muito altos e eu achei que até fosse fogos, né? Foi então quando chegou a equipe falando assim, cara, gente, o palco caiu e tal. Mas não era o palco, era fundo do palco, né? Só que tinham pessoas lá, acabaram se machucando. E era exatamente o acesso onde eu tinha que passar para ir para a cabine do DJ. E aí ficou aquele caos, ninguém entendendo o que estava acontecendo. E a polícia não deixou que eu fizesse o show. Eu fui lá no público me esclarecer porque eu não queria que as pessoas ficassem revoltadas comigo, sendo que eu nem tenho culpa, entendeu? E tipo, realmente estava muito perigoso o momento que estava ali. A organização do evento em Presidente Prudente não apareceu para comentar o que será feito. Uma notificação já foi enviada pelo Procon, a empresa que promoveu a festa. A gente colocou um prazo aí de 10 dias para eles apresentarem documentos e justificativas sobre tudo o que aconteceu nesse evento. Essas pessoas, elas têm direito ao reembolso do valor pago pelo ingresso e aí elas têm que procurar a empresa para esse efetivo reembolso. O Ministério Público também entrou no caso. Aguarda agora o inquérito policial com os laudos da perícia e depoimentos dos envolvidos. Nós tentamos contato com a empresa que organizou o show várias vezes ao longo desta segunda-feira, mas ninguém foi encontrado para comentar o caso. As vítimas do incidente passam bem.